Eu vim falar pra vocês sobre a importância de você ter uma maquiagem adequada pra foto de perfil profissional. Por que ela é tão importante? Será que ela é a mesma maquiagem do que uma maquiagem de festa? É por isso que eu estou aqui e eu vou tirar todas essas dúvidas. Olá, pessoal! Pra você que não me conhece, eu sou a Cassie Bonfante, cabeleireira e maquiadora há mais de 21 anos. Estou aqui hoje pra contar pra vocês um pouquinho mais sobre a produção de cabelo e maquiagem pra foto de perfil profissional. A maquiagem de perfil profissional é uma maquiagem diferenciada. É uma maquiagem onde você tem que ter uma boa qualidade de bons produtos pra que você consiga ter ótimos resultados. A maquiagem de perfil profissional é uma maquiagem um pouco mais fosca, sem tanto brilho, ela não usa pigmentos acetinados, nem muito brilhantes. Você não vai usar glitter e nem sombras acetinadas. Pra esse tipo de maquiagem, você precisa de ter uma pele mais trabalhada, uma pele um pouco mais fosca, realçando as suas características principais, disfarçando algumas coisas que você não queira que entrem em evidência nessa maquiagem. E por isso, a contratação de um bom profissional que entenda sobre essa diferença de maquiagem vai ser a maior diferença de todas. Porque você vai colher bons frutos e você vai ter ótimos resultados se você fizer uma boa maquiagem, você tiver uma excelente preparação de pele pra que os resultados sejam ótimos e você conquiste os seus objetivos. Na hora de você preparar essa pele pra fazer essa maquiagem, você precisa ter toda a tensão possível. Porque você precisa ter uma pele já tratada, esfoliada, muito bem hidratada, pra que essa pele não craquele, pra que a maquiagem seja mais duradoura, pra que você evite ficar fazendo muitos retoques durante essa produção. Assim, você vai garantir a qualidade na maquiagem. Aí você vai poder usar uma base mate, dependendo da característica da sua pele. Você vai poder estar usando um pouquinho de iluminador, mas sem ofuscar as lentes dos fotógrafos. Você tem que tomar muito cuidado com isso. E para minimizar todo isso, esse universo que tem por trás das edições, eu quero dizer pra você que se você tiver uma maquiagem muito bonita, muito bem feita, muito bem planejada, você vai ganhar muito com isso. Porque vai facilitar a vida dos nossos amigos fotógrafos, do pessoal do vídeo. E assim, você vai estar bonita em qualquer situação. Você vai estar linda, vai se sentir segura e vai gostar do resultado desse trabalho. Agora, se você tiver uma maquiagem que não está de acordo com uma boa edição, não esteja de acordo com a proposta profissional, você vai criar um problema para o profissional. A probabilidade de você não gostar tanto do resultado desse trabalho é muito grande. Então, fica a dica aí pra vocês. Espero que vocês curtam, que vocês possam refletir a respeito disso. E vale a pena você investir num bom profissional de cabelo e maquiagem para o seu grande dia. E vale a pena você investir num bom profissional de cabelo e maquiagem para o seu grande dia.